O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês essa delícia aqui, ó. Chega mais pra vocês verem. Olha, gente. Hum, o cheiro tá maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa receita. Tá chegando agora? Então, já entra se inscrevendo. Esse aqui é o canal Culinária em Casa e eu sou Luciana Mirihadi. É uma honra ter vocês aqui comigo. Pra se inscrever facílimo. Aqui embaixo tá escrito inscrever se tá em vermelho, da cor da minha panela, gente. Clica ali, vai aparecer um sininho, clica no sininho, opções todas e todo dia você recebe o meu vídeo aí na sua casa. Se você quiser essa panela lindíssima aqui, olha, da Stax Cookware, o link vai tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Agora vamos ao preparo. Então, vamos lá, meus amores. A receita de hoje ela pode ser feita com a espiga do milho, assim, olha, o milho fresquinho ou o milho em lata. A diferença é o tempo de preparo. O milho de lata vai bem mais rápido que ele é pré cozido. Esse aqui não, a gente vai ter que cozinhar um pouco. O milho de lata você vai colocar duas colheres de sopa de amido de milho. Esse aqui não precisa, tá bom? Então, aqui ó, no liquidificador aqui tem cinco espigas, tá? Eu vou colocar, mas eu vou deixar um pouquinho porque eu gosto do creme de milho com alguns grãezinhos de milho. Pera aí, tô com medo. Com medo de cair, gente, cês tão vendo? Ó, aqui vai ficar aproximadamente meia xícara de chau. Acho que tá dando uma, né? Pera aí, gente, deixa eu medir direitinho aqui pra falar pra vocês. É, uma xícara de chau, não muito cheia. Aqui eu vou colocar setecentos ML de leite, tá? E a gente vai bater bem, bastante, bora lá. Triturou, gente, tá pronto, tá? Aqui foi menos de um minutinho. Agora a gente vai preparar aqui no fogão, vamos lá. Aqui na panela nós vamos colocar duas colheres de sopa de azeite ou óleo de sua preferência, vou colocar o milho, a xícara de milho, tudo é a gosto, viu gente? Então, se não quiser pôr o milho assim, quiser só fazer o creme, também pode. E esses viapim que cês tão vendo aqui, ó, é do milho, eu tirei, 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 mas ainda fica um ou outro, se cê achar, cê vai tirando. Ou deixa assim mesmo que é pra dar originalidade ao prato. Falei até bonito agora, ó. A gente já vai temperando, ó, vou colocar dois dentinhos de alho. Quem conhece esse quem conhece esse espremedor de alho aqui? Quem tem dele em casa? Isso aqui a gente usa desde pequeno, né? Ver a mãe usar, vou começar a usar também. Dura quando ele quebra na mão da gente. Hoje eu tô forte. O ele que tá velho. Também, o ele que tá velho demais. Eu sou assim, gente, eu vou sujando, aí acaba o friturador de alho, eu sujo o outro, aí cê vê que vai depo... uma cebola, ó, vai dependendo de quantas receitas eu fiz, cês vão descobrindo meus acessórios. Refogou, cê vai colocar um tabletinho de caldo de sua preferência, eu prefiro de frango, viu gente? Lu, eu não uso caldo. Aí você vai colocar aqui já, agora de imediato, eh nessa quantidade que a gente vai fazer aqui, uma colher de sobremesa de sal. Agora a gente vai peneirar. Gente, tem gente que peneira, tem gente que não peneira, então é a gosto, viu? Aí, com bagaço, cê pode fazer um bolo, topíssimo, que a gente já ensinou a fazer aqui no canal Culinária em Casa, o Giovanni Júnior vai deixar pra vocês no final do vídeo. Aí, gente, se no final do vídeo não tiver, cês voltam aqui e comentam, Giovanni Júnior, cadê o vídeo? Porque ele sempre falha, ele esquece. Ó, puxar a orelha do Giovanni Júnior, né? Agora a gente vai, ó, peneirando aqui e a gente já mostra pra vocês. Agora a gente já coloca o creme, ó. Hum. A chance de cê ficar ruim é zero pelo cheiro. Zero, zero mesmo. Zero à esquerda ainda. Ó. Agora a gente vai esperar cozinhar, tá? Aqui, gente, vai ficar no mínimo uns vinte minutos e você mexendo sempre, sem parar de mexer. Olha aí, meus amores, já começou a engrossar, já na verdade, já começou a engrossar, não, já reduziu bastante, já tem vinte minutos e agora a gente vai colocar duas colheres de sopa de requeijão cremoso, como diz Giovanni Júnior, mãe, isso não é colher de sopa, isso é colher de sopa daquelas grandona, colher de servir. Ó, mas é é colher, a colherada aqui de requeijão, cê vai pôr a gosto, gosta mais, pode pôr, quanto mais colocar, mais gostoso fica, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, umas cinco colheres de sopa de alho poró, ó, pode pôr cebolinha, salsinha, o cheiro verde que você gostar. E na outra publicação eu vi que o alho poró tá com um preço bem dividido no Brasil, né? Nossa, gente, quanto custa um alho poró, né? Na cidade de vocês? Alho poró é esse aqui, ó, a gente usa mais o talo, mas eu uso as folhas também, porque quando tá caro a gente usa tudo, a gente usa tudo, então assim, a no outro vídeo que eu fiz com alho poró, eu falei que um alho poró aqui, a gente chega a pegar promoção de noventa e nove centavos, eles acharam um absurdo porque nos nos outros estados, né? Tá bem caro, tá três e noventa, quatro, cinco, quanto é que custa o alho poró aí no seu estado, gente? É muito gostoso, né? É muito gostoso, essa aqui é uma receita que eu considero muito fácil, muito barata, mas não é em todos os estados que eu acabei de de crer isso. Agora a gente vai deixar engrossar. Hum, que cheiro gostoso, gente, mais um pouquinho. Hum, gente, olha isso. Com a tampa do do pote vem junto. Olha, gente, é isso aqui, ó, se você gostar mais grosso, você deixa secar mais um pouquinho, se você quiser mais assim, ó, molinho, pode tirar agora, lembrando que quando esfria, ele fica mais firme, viu? Ele endurece. Então, pra mim assim, olha, tá ótimo, mostra aqui, Ju, ó, já tava soltando, ó, tá vendo? Então, faz um corredorzinho. É, faz um corredorzinho e esse creme de milho aqui, gente, com filé de frango maravilhoso que a gente tem aqui no canal, vocês vão amar, com frango cozido, eu sou apaixonada por frango, né? E eu como esse creme de milho com macarrão ali, olha, o que eu também acho maravilhoso. Então, façam, experimentem aí, se vocês quiserem alguma receita, comenta aqui embaixo, tá? Que a gente volta pra fazer pra vocês e deixa sugestões aqui embaixo do que vocês gostam, de qual receita vocês gostam com milho verde, que a gente volta pra fazer também. Ó, gente, eu gosto de tudo, milho pra mim, maravilhoso. Ó, gente, prontinho. Então, vamos desligar o fogo e vamos experimentar pra ver como é que tá o sal, se você quiser colocar aqui um creme de leite, pode colocar também, se quiser colocar eh queijo ralado, pode colocar também, eu acho desperdício, né? Eu acho que assim tá perfeito porque tá muito gostoso, cê sente bem o sabor do milho. Nossa, maravilhoso. Pra mim tá bom de sal, mas aí você experimenta, cê precisar de mais um pouquinho, você pode colocar, tá bom? E agora nós vamos mandar um super beijo e quem vai ganhar o beijo esteve aqui comigo na hora que eu tava mexendo aqui o nosso creme de milho, cês vão conhecer, né? É a Cida. Gente, e o beijo de hoje vai pra essa queridona aqui, ó, a Cida, esposa do Anésio, sanfoneiro topíssimo, né, Cida? É isso aí. Né? E ela veio aqui fazer uma visitinha, eu tô aqui, ó, com a mão no mingau. Não posso parar de mexer, gente, é um creme de milho maravilhoso que vai tá no canal essa semana. Obrigada, Cida, um grande beijo. Eu que agradeço, vocês estão te aprendendo, né? E a Cida, gente, segue a gente lá, né? Compartilha os vídeos, muito obrigada, viu? Pelo carinho. Já mora aqui, dois anos em Goiânia, a primeira vez que ela tá vinda, né, Cida? É isso aí. E quem veio foi o Lucas também, filho dela, tá ali, ó, o Lucão lá, ó. Ei, Lucão. Um beijo pra você, viu, meu amor? Obrigadão. Obrigada a todos vocês também. E agora nós vamos agradecer a Deus com a pitadinha do evangelho. E a pitadinha do evangelho de hoje é Salmos noventa e um nove e diz assim, olha, porque tu ó senhor és o meu refúgio, no altíssimo fizestes a tua habitação, porque Deus tem um propósito em nossas vidas, meus amores. Beijos no coração de cada um de vocês, muito obrigada por tudo, fiquem todos com Deus e até o próximo. Não esquece de votar em mim, viu? Pro prêmio e best, gente, que é o Oscar da internet e a gente foi selecionado, né, Giovanni Júnior? E a gente tá super feliz e pra eu ganhar, você precisa votar em mim, tá bom? É culinária em casa, vai lá, vê a casinha, vota, compartilha o link aí. Depois volta pra assistir mais gente. Não tá mais a casinha não, é a Lobo Nova, essa que tá aqui agora. É, mas é uma casinha com a minha carinha assim na frente. É, um coraçãozinho assim de casinha, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo.